Obrigado por assistir. 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 Obrigado. 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 A bimbra! A bimbra! Me um p O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é 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 o O Perú Loco entra no cajão, com o número 36, Ale Rico. O Perú Loco entra no cajão, com o número 36, Ale Rico. O Perú Loco entra no cajão, com o número 36, Ale Rico. O Perú Loco entra no cajão, com o número 36, Ale Rico. O Perú Loco entra no cajão, com o número 36, Ale Rico. O Perú Loco entra no cajão, com o número 36, Ale Rico. O Perú Loco entra no cajão, com o número 36, Ale Rico. O Perú Loco entra no cajão, com o número 36, Ale Rico. O Perú Loco entra no cajão, com o número 36, Ale Rico. O Perú Loco entra no cajão, com o número 36, Ale Rico. O Perú Loco entra no cajão, com o número 36, Ale Rico. O Perú Loco entra no cajão, com o número 36, Ale Rico. Música Música Por Perú Blanco entra al cajón con el número 39, Micaela Genovic Música 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 O Perú Rojo, número 29, bateando bem a Darnino. O Perú Rojo, número 37, bateando bem a Darnino. O Perú Rojo, número 37, bateando bem a Darnino. O Perú Rojo, número 37, bateando bem a Darnino. O Perú Rojo, número 37, bateando bem a Darnino. O Perú Rojo, número 37, bateando bem a Darnino. O Perú Rojo, número 37, bateando bem a Darnino. O Perú Rojo, número 37, bateando bem a Darnino. O Perú Rojo, número 37, bateando bem a Darnino. O Perú Rojo, número 37, bateando bem a Darnino. O Perú Rojo, número 37, bateando bem a Darnino. O Perú, número 37, bateando bem a Darnino. Amém. 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 Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É isso! 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 Obrigado. 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 e levar a pizarra de astrólitos na minha vida então eu cheguei eu não sei... eu não sei... mas eu não sei... eu fui tímido para falar eu ouia, eu ouia que eles dois saíram e o que eu fiz foi o que eu fiz quando me tocou para baixo eu não sei o que eu fiz 3.4 mil 3.4 mil que o dia agora que o dia agora que o dia agora nada o dia? não agora 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 não não 10 10 10 Não, 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 não! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL